A volta desta mesa estão sobreviventes de uma condição que em Portugal é apontada como a primeira causa de morte e incapacidade. O acidente fascular cerebral é a cola que une quem participa nos grupos de ajuda mutua promovidos em vários pontos do país pela Portugal AVC e que em Cachal Branco reúne uma vez por mês. De um lado estão os sobreviventes e do outro os profissionais ligados à área da saúde e não só. Este grupo existe com o intuito de os sobreviventes se encontrarem, partilharem experiências, tirarem dúvidas. Isso surge também com o intuito dos dinamizadores, como nós e outros técnicos. E os próprios sobreviventes podem também ser dinamizadores, terem momentos de partilho e crescimento pessoal, profissional. É assim, há um grupo em que nós pretendemos esclarecer as dúvidas que os sobreviventes possam ter e também de criar aqui um pequenino espaço de partilho e de à vontade, porque às vezes é isso que faz falta. É o sobrevivente com as suas limitações estar à vontade com outras pessoas, que efetivamente também têm as mesmas limitações e condições. E normalizar aqui um bocadinho todas estas limitações e dizer às pessoas, não estão sozinhos. Neste dia, o grupo recebeu a visita de uma assistente social. Entregar sempre nas finanças, na segurança social e posso acrescentar no vosso centro de saúde, médio e de família, no centro de saúde da vossa área de residência. Mas nas próximas sessões, as visitas podem ser outras. E é aquilo que nós queremos é trazer pessoas de outras áreas, não só da área da saúde e das terapias e afins, mas trazer mais da parte social, da psicologia, por exemplo. Ou seja, de outras áreas que nos possam também interessar e aqui interessam todas, claro que sim. O AVC é comum a estes sobreviventes, mas cada um tem uma história completamente diferente para contar. A Diana começou ao despertar de mais um dia, que foi tudo menos normal. Para mim não era o AVC, aliás, nem eu acreditava. Eu discordava com o médico no hospital que não podia ter um AVC, porque o AVC para mim era para uma pessoa idosa, nunca. Nunca para mim, porque eu não tinha problemas de saúde, não tinha atenção alta, não tinha colesterol, não tinha nada que pudesse indicar que tivesse, pronto, um AVC. Essa também é uma mensagem importante, quer dizer. Exatamente, eu vendia saúde, digamos assim, portanto, eu não, eu vendia saúde até supostamente àquela data. A história de José começou quando estava em casa a ver um jogo do último Mundial. Entretanto, caí junto ao sofá e tive dificuldade em levantar-me. Mas eu lá me consegui levantar, lá me deitando no sofá a ver o jogo que estava lá do Mundial. Entretanto, chegou a minha esposa, ela estava sozinha em casa, chegou, chegou e disse-me assim, que ia através de paixão e depois é que me levantava mesmo, não é? Ela percebeu o setor de correr coisa. Eu falei, pô, mas eu não sinto nada, não, só disse que foi dificuldade em levantar-me, mas não consegui levantar-me. Para Cristina, o AVC chegou ao fim de um dia intenso de trabalho. Fui para casa e começo-me a sentir algo estranha, indisposta, e o primeiro sinal que eu tive, que me deu um alerta, foi o braço esquerdo. Doí em mim, o braço esquerdo, ficou meio paralisado, e eu percebi logo que podia ser um AVC. Entretanto, sinto a minha cara a modificar, porque a boca descaiu. Eu não fui ver ao espelho, mas senti a cara a modificar. Isso é quando a minha filha chega à casa que eu lhe pergunto, a Ana, a minha cara está diferente. E ela é que me diz, tens a boca de lado, mãe. Eu disse, porque subi logo, pronto, é um AVC. Cada um tem também uma história de recuperação diferente. A de Cristina leva oito anos e muitos quilómetros. Eu tive ano e meio na tocha, num revisto de pais, mas já tinha estado um mês em Castelo Branco. Foi daqui que, felizmente, me mandaram para a tocha, porque o meu braço esquerdo ficou comprometido no Hospital de Castelo Branco, porque não fui assistida de imediato. E, pronto, e depois no revisto de pais foi muito importante, apesar de algumas lacunas que eu aponto sempre para o revisto de pais, porque há muita falta de humanização. Somos tratados com muita frieza. Apesar de eu conseguir sempre manter bons relacionamentos com os profissionais, mas foi muito importante o processo de recuperação aí. Chorei muito, mas trabalhei muito. E isso é que foi o fundamental. Foi eu ter trabalhado muito, porque muita gente não o fez. Eu vi pessoas não revisto de pais que não fizeram isso. E ficaram piores do que eu. E quando eu cheguei, elas estavam melhores do que eu. Portanto, acho que a mensagem que eu gosto sempre de deixar é, trabalho é fundamental, não desistir nunca. Disseram que nunca mais saísse da cadeira de rodas, mas eu garanti que ia sair e saí. José esteve hospitalizado cerca de um mês depois de um diagnóstico de AVC hemorrágico profundo e extenso. Cinco meses depois, já se prepara para regressar ao trabalho. Se tenho os mesmos hábitos, as mesmas rotinas, o meu objetivo é só estar igual como estava antes do AVC, não é? Este é o meu objetivo, não é? E uma das coisas eu tenho é ir para o trabalho e estar normal. Vamos lá ver. Ana viveu 11 dias no hospital e a recuperação começou rapidamente. No dia a seguir, transferiram para o quarto, onde eu tive a fisioterapeuta Mariana, que eu digo que é o meu anjo da guarda, que foi minha psicóloga, foi minha fisioterapeuta, ela foi tudo. Foi ela quem me incentivou a tudo. Ela disse, vamos conseguir, Cristina, garanto-lhe que vamos conseguir. Vamos conseguir pôr esse pé a andar, vamos conseguir pô-la de pé e isso vai passar. Todos eles encontram-se agora uma vez por mês, nem que seja para sair de casa, o que não é coisa pouca. E estes encontros também pretendem mesmo isso, motivar as pessoas, tirá-las de casa, perceber eu não sou a única e este sítio é mesmo para eu deitar cá para fora tudo o que me chateia, que me revolta, mas também que me fez, olha, eu consegui, se eu consegui, tudo de secado também consegues. E que ajudas é que existem para ajudar, porque a verdade é que às vezes as pessoas, desculpem a redundância, mas precisam de ajudas também para conseguir avançar. Eu não podia sair à rua, eu não podia ir às compras, eu ia às compras, eu tinha que entrar porque tinha que me ir embora outra vez. Não conseguia. Era um medo constante que depois, ao fim de um X de tempo, passou. Vai-se ganhando confiança. Vai-se ganhando confiança, mas não é aquela confiança. Acho que a confiança total nunca mais. Mas todos os dias é uma conquista. Eu todos os dias agradeço quando me deito e todos os dias agradeço quando me levanto. Porque realmente são vitórias que se conseguem. Isso também foi sempre uma coisa que me disseram. Você não fica em casa fechada, mas isso também não era comigo porque nunca gostei de estar fechada em casa. Isso também depende do efeito e da pessoa. E isto é fundamental. É a pessoa não desigual, pode entrar em pressão e isso não é bom. Aprende ninguém muito mais que uma pessoa com um ABC. Mas mesmo que a recuperação seja quase total, quem sobreviveu fica com uma marca para a vida. Vive-se com o medo de que possa voltar a acontecer? Vive. Hoje já não tanto, mas eu todas as noites quando me deito, eu tenho medo da noite. E acordo com medo. Aliás, eu ainda hoje estou durante a noite e estou a mexer o pé e já não é tanto. Os primeiros tempos foram bastante críticos. Mas quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é mexer-me. Ver se realmente... Qualquer sinalzinho. Sinalzinho. Mas a noite para mim, hoje já não, mas é muito assustador.